Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Eu sou Jack Welch. Hoje terminamos o livro de Mosias com essa maravilhosa proclamação do rei Mosias, o segundo, quando ele deixou de ser rei para transformar a monarquia em um governo de juízes. E depois vemos como isso se desenrolou em seus primeiros nove anos, nos capítulos 1 a 4 de Alma. E temos um material muito interessante aqui. É fabuloso. Muitas lições pessoais, mas também lições públicas e religiosas relacionadas à igreja. E identifica quem eram as pessoas contrárias, o que nos ensina a identificar antagonistas. Mas o que vemos aqui é uma transição, uma transição pacífica em processo, o que é algo bem difícil de acontecer na história mundial. Sim, muito em comum, sim. Portanto, veremos como isso foi possível e as lições que aprendemos com isso. Achei interessante. O rei enviou uma proclamação para saber quem o povo gostaria que fosse rei, além de seu filho primogênito. Sim, eles escolheram Arão. E na lista anterior ele era o segundo favorito. Eu acho que foi porque ele deu a opção de dizerem quem queriam que fosse o rei? Achei isso interessante. Bem, acho que ele quis envolvê-los porque isso é governar pela voz do povo. Mosias quis iniciar esse novo sistema de governo tendo o pleno apoio popular. Não acho que deu ao povo o direito a escolher quem seria o próximo governante. Apenas consultou ao povo. Sim, vejo isso em etapas. Falamos sobre como Alma, o pai, foi o primeiro a dizer Eu não serei rei. E a semente disso foi plantada nas pessoas que ouviram a história. E essa opinião foi em frente, passado adiante. O ponto principal aqui é que os quatro herdeiros reais estavam fora. Eles decidiram sair em missão e não estavam disponíveis para servir na política porque queriam ir ao sul pregar o evangelho para os lamanitas. Isso deve ter contribuído para a escolha de Arão como o candidato mais popular. O povo devia considerar Amon como o líder desse esforço missionário. Já que Amon não podia, quiseram Arão. Pois é. Mas além disso, acho que também deu ao povo de Zaraela, os molequitas, uma chance de expressar se tinham preferência por um líder, alguém de quem gostavam. Porque eram a maioria. Aqui diz que havia mais molequitas do que pessoas do povo de Nefe. Esses queriam Arão, seja lá qual era o motivo. Pelo menos quem opinou queria Arão. Sim, sim. Então, esses são os versículos do capítulo 29, versículo 2. Temos aqui uma bela explicação de uma proclamação que foi enviada ao povo. Se ela foi esculpida em pedra, aço ou escrita em papiro, não sei, mas era bem longa. Os versículos do capítulo 5 a 32 detalham essa proclamação de Mosias. O segundo, dizendo que era hora de mudar o governo da monarquia para um governo de juízes. Exatamente. Muito interessante. E pensando na história dos israelitas, lembrei que depois de Moisés, esse povo realmente teve um governo de juízes, porém, infelizmente, com o tempo, passaram a desejar ter um rei. Assim, tiveram Saúl, Davi e Salomão antes da divisão do reino. E aqui estavam fazendo exatamente o oposto. Começaram com reis no Novo Mundo e agora voltaram para o governo de juízes. Ah, isso é bem interessante. Essa sociedade começou com bons princípios. Ao ter um bom rei, se o rei for justo, as pessoas prosperam sob esse sistema de governo, que pode ser um bom sistema. Sim, ele diz isso bem aqui. Mas as coisas tendem a se degenerar. E acho que isso faz parte da condição humana, que se as coisas podem piorar, elas provavelmente piorarão. E à medida que os problemas surgiram, e, talvez, quando certos grupos de interesse se tornaram muito poderosos, o sistema antigo precisou de uma revisão. Acho que eles também tinham a perspectiva da nação jaredita, em que um rei ficou em cativeiro por duas gerações e depois retornou para derrubar o regime anterior. E já tinham visto tantos exemplos ruins de reis que deviam estar dizendo, vamos acabar com isso. Acho que não foi só isso, mas eles obviamente lembravam da péssima experiência com o rei Noé. E Alma foi informado de que não deveria ser rei. Portanto, nesse grupo havia uma autorização divina para fazer algo diferente da monarquia. E acho que todos esses padrões, todos esses fatores realmente ajudaram a justificar essa proclamação que Mosias havia enviado ao povo. Que ele sugeriu. Sim, e notei que o versículo 11 está escrito usando um belo paralelo poético, o que revela que esse versículo foi muito bem pensado. E o que tem nele? Nomeemos juízes para julgarem este povo de acordo com a nossa lei e reorganizaremos os negócios deste povo. E depois ele quer voltar e dizer isso de forma um pouco diferente, porque nomearemos como juízes homens sábios. E ele não quer, deixa isso claro. Sim, ele identificou aqui os que julgarão este povo de acordo com os mandamentos de Deus. Quer dizer que não seguiam a escolha humana, viviam de acordo com os mandamentos de Deus. E mais tarde, no livro de Elamã, lá no capítulo 4, Elamã diz que as novas leis de Mosias foram reveladas por Deus. Portanto, acho que ainda tinham por base a lei de Moisés. Mas as novas leis vieram por revelação. E isso é exatamente o que é dito aqui no versículo 11 do capítulo 29 de Mosias. E lemos novamente em Elamã, capítulo 4, no qual ele fala disso. É uma proclamação bem longa. Ele lista os pecados do povo, versículo 14. Se agir assim ou se agir assado, será punido. E ao passar pelas atrocidades dos reis iníquos, ele menciona a intervenção de Deus e seu livramento ao povo. E ele está falando sobre o povo de Alma, o Pai e o povo de Lime. Ele conta suas histórias e usa isso como exemplo. Sim. E quais são os problemas que ele vê com... O tipo de monarquia que eles experimentaram? Veja o versículo 21. Não podeis destronar um rei iníquo, a não ser com muitas lutas... E derramamento de muito sangue. Nesse regime não há alternância de governo. E aqui Mosias deixou seu cargo voluntariamente. Assim como seu pai, Benjamim, havia abdicado quando chegou sua hora, Benjamim viveu por mais três anos e assim houve uma espécie de corrigência. E acho que Mosias seguiu o exemplo de seu pai... E foi mais além propondo uma mudança de governo. Implementou mudanças. E o versículo 25 diz... Escolhei juízes pela voz deste povo para que sejais julgados de acordo com as leis que vos foram dadas por nossos pais. Portanto, eles também falam sobre as leis dadas por Moisés, as quais são corretas e foram dadas a eles pela mão do Senhor. Portanto, havia uma nova lei, como mencionei antes. Elamã 4, 22. E fazer isso evitaria a gama de problemas que encontramos no versículo 22, que na minha opinião também são advertências às quais todos os países devem dar atenção. Se seu líder tem companheiros de iniquidade, precisamos ter cautela com pessoas que colocam seus interesses pessoais ou de seus companheiros acima do bem-estar de todo o povo. Conserva-se rodeado de seus guardas. Não são acessíveis ao povo. Ninguém chega perto dessas pessoas. E essa foi uma das restrições que esse povo havia experimentado. Sim, sim, sim. E isso o deixou extremamente frustrado. E anula as leis dos que reinaram com retidão antes dele, de modo que tudo de valor que foi feito antes, as leis que o antecederam e das quais as pessoas dependiam, são descartadas levianamente. E, por fim, pisoteia os mandamentos de Deus. Ou seja, é uma lista muito clara de todos os motivos que motivaram Amosias a extinguir a monarquia. Mas ele queria mudar o sistema de governo. E não é o que chamamos de terra da liberdade na América, nos Estados Unidos. Ele está se referindo a algo diferente. Versículo 29 do capítulo 29. Agora, Jack, isso foi muito interessante, né? Você não é juiz, mas é advogado. Os juízes menores poderiam julgar os juízes superiores se achassem que não estão fazendo o que deveriam. Acho que essa é uma regra muito perspicaz. É uma medida muito cautelosa. Eles nunca tiveram um governo de juízes antes. Mas o que sabiam é que queriam que as pessoas tivessem acesso aos juízes. E por isso seria necessário que houvesse juízes menores. Seriam pelo menos um juiz principal e talvez outros. Então, quem regularia o juiz principal? E a resposta é que essa pessoa seria escolhida de alguma forma, talvez pela voz do povo ou de forma aleatória entre os juízes menores. E a revisão judicial aconteceria quando os juízes menores analisassem o que o juiz principal fez e poderiam reverter a decisão do juiz principal. Isso é interessante. Nenhum desses sistemas criou o que poderíamos chamar de órgão legislativo. Portanto, não se trata de um ramo do governo, mas há necessidade de controle e equilíbrio. Entre os juízes menores e os juízes superiores. É um sistema brilhante porque criou uniformidade. E mesmo o juiz superior, presumo, também poderia corrigir juízes menores. Caso houvesse um desentendimento entre eles... Parece que é vice-versa, sim. Se proferissem decisões muito discrepantes, o juiz superior também traria alguma uniformidade. Porém, tudo dentro do processo judicial. E nesse mesmo contexto de processo judicial, está o que ele chama de terra de liberdade. Porque afirma que os reis teriam responsabilidade sobre seus pecados e iniquidades. Está no versículo 31. Portanto, suas iniquidades recaem sobre a cabeça de seus reis. Mas no versículo 32 diz, da metade em diante, Desejo que esta seja uma terra de liberdade e que todos os homens gozem igualmente de seus direitos e privilégios, enquanto o Senhor julgar conveniente que vivamos e herdemos a terra. Agora, entre esse povo, haveria uma definição de liberdade um pouco diferente da que eu usaria, mais proveniente do que tinham antes. Agora, eles teriam a opção de evitar quem poderia ser seus juízes. Concordo com você. E apesar de não sabermos os quais direitos esse povo desfrutava, provavelmente eram direitos individuais, talvez direitos contratuais, de propriedade ou familiares, eles não deixaram uma declaração de direitos como... Não, não. Aqui temos nos Estados Unidos. Muitos países não têm uma declaração de direitos como essa. Mas eles possuíam direitos individuais e pessoais que são comparáveis à nossa atual lei comum, a lei de contratos ou algo do gênero. E a lei de Moisés também reconheceria esses privilégios. Portanto, acho que o que ele está incorporando aqui é o reconhecimento de que o direito do indivíduo não deve ser tripudiado. Todos têm seus direitos individuais e esses direitos devem ser respeitados. É exatamente o que o rei Benjamim ensinou e o que Mosias ensinou. Sinto que tudo isso foi uma preparação para as três gerações posteriores. Ele terminou sua proclamação no versículo 32 e, em seguida, temos um pouco mais do resumo, um pouco mais sobre o que os reis inícos fizeram e como isso não foi bom. Mas depois ele volta no versículo 38, que cada um tivesse oportunidades iguais em toda a terra. Sim, e cada homem expressou a vontade de responder por seus próprios pecados. Ele não está falando que necessariamente todo ser humano em Zaraela poderia votar, mas que cada homem deveria assumir a responsabilidade por seus próprios pecados. Ainda não sei. Não diz nada aqui que as mulheres poderiam votar. Eu não sei, acho que não. Mas ele definitivamente deu ênfase a isso. Como disse o rei Benjamim, precisamos ser responsáveis por nossos próprios pecados. Sim, é isso mesmo. E acho que há um ponto muito importante aqui, que quando você pensa sobre isso, qualquer direito ou privilégio, vem com um dever ou uma responsabilidade. Se o governo e a sociedade lhe dão certos direitos, isso lhe dá algum tipo de poder. Isso lhe dá algum tipo de poder. Algum tipo de oportunidade. E moral e eticamente, você realmente deve algo às pessoas que lhe deram esses poderes e oportunidades. E acho que é disso que a lei está falando, quando diz que cada homem deve assumir sua parte. E isso significa que você tem de ser leal como cidadão. É preciso cumprir seus deveres. E um desses deveres é a disposição de responder por seus próprios pecados, crimes ou delitos. E a pessoa que está lhes dando esses direitos, nesse caso, é Deus. Porque ainda não estamos separando a igreja do Estado neste momento. Isso é correto. Portanto, é Deus quem os está concedendo. E isso é repetido nos versículos 32 e 39. De qualquer forma, o final aqui está em todo lugar. Todos esses são dons de Deus. E é por isso que eles passam a amar tanto Mozias. E então, como isso funcionava, está no versículo 39. Somos informados de que, de alguma forma, os juízes locais seriam eleitos. Ao expressarem-se a respeito dos que deveriam ser seus juízes. E a fim de julgá-los de acordo com a lei que lhes fora dada. Portanto, eles não tinham poderes legislativos ou poderes inovadores, mas julgariam casos individuais. Sim, sim. E assim por diante. Jack, fico muito feliz que você tenha mencionado isso. Porque às vezes ouço ataques contra o livro de Mormon, dizendo que estamos apenas adotando um sistema americano. Isso não é nada parecido com o sistema americano neste momento, com certeza. Mas eles receberam mais liberdade do que tinham. E por causa disso, passaram a amar o rei Mozias II. O versículo 40 diz. E fortaleceu-se o amor que tinham por Mozias. Sim, estimaram-no mais do que a qualquer outro homem. Sabe? Simplesmente amaram isso. E depois, pulando um pouco para baixo, ainda no versículo 40. Ele estabelecera a paz na terra e permitira que seu povo se livrasse de todo tipo de escravidão. Portanto, o estimavam, sim, muito, no mais alto grau. Eu simplesmente amei isso. Então, como Alma, que já era sumo sacerdote, foi nomeado sumo sacerdote por seu pai, chegou à cadeira de juiz supremo. Bem, o texto diz que ele também foi nomeado. Talvez tenha sido a voz do povo, ou talvez tenha sido uma nomeação. Não sei. Ele poderia ter sido nomeado por Mozias, o rei que tinha o poder para isso. Ao ser nomeado, Alma, o filho, receberia todos os registros reais. Ele já havia recebido alguns deles antes. Sim, ele recebeu. Mas a espada de Labão, a Liaona, talvez tenham sido entregues ao sumo sacerdote. Não sabemos exatamente como essas coisas eram passadas adiante. Mas agora todas estavam com Alma, o filho, que era o sumo sacerdote, e juiz supremo. E como aprenderemos no livro de Alma, ele também era o chefe do exército. Mas diz que seu pai morre pouco tempo depois, assim como Mozias. Está no versículo 46. O rei morreu aos 63 anos e Alma morreu aos 82 anos. E eles morreram logo após essa mudança de governo. Foi uma grande mudança. E eu me pergunto se Mozias não previu isso. Que talvez ele não estivesse muito bem se ele morreu pouco tempo depois. Talvez estivesse preparando uma transição tranquila. Novamente, como seu pai Benjamin havia feito. O resultado é que todos, no versículo 38, agora desfrutam do que eles chamam de igualdade. Eles estavam extremamente ansiosos para que todos os homens tivessem a mesma oportunidade. A igualdade é um valor muito importante. A mesma dignidade, onde cada pessoa tem o mesmo direito à vida e aos valores importantes, e especialmente do nosso ponto de vista, o direito de adorar e agir de acordo com os ditames de sua própria consciência em relação à adoração ao seu Deus. E acho que eles também tinham esses direitos, pois eles estão descritos no livro de Alma, no próximo capítulo. Sim. Acho que Mozias, seguindo o que Benjamin havia ensinado, tentou eliminar muitas distinções de classe também. As diferenças entre aqueles que são orgulhosos e as roupas que usam e... Isso aparece muito em Alma. Veremos em várias passagens e um dos grandes valores que viam por trás dessa palavra igualdade é que não teriam distinções sociais ou pessoas desprezando outras pessoas ou tendo que se rebaixar. Bem, pelo menos era seu objetivo, embora tenha sido por muito e muito tempo. Acho que desde a época do rei Benjamin, eles se esforçavam para criar uma sociedade de Sião. Eles tentavam viver a lei da consagração. Vimos isso no povo de Alma e Lime. E agora veremos isso novamente. E acho que o que estamos vendo, então, é que Mozias aprendeu com todos esses precedentes e creio que ele tentou institucionalizar esses valores. E isso funcionará para muitas pessoas, mas alguns não acreditarão nisso. Vamos passar para o livro de Alma. Esse é o capítulo 1 de Alma. Alma, capítulo 1. Vamos dar uma visão geral desse maravilhoso livro. Aprendemos sobre os escritos de Alma, o filho, dos capítulos 1 a 44. E depois, seu filho, Relamã, dará sequência. Foi um período bem curto nesses 44 capítulos de Alma. No entanto, corresponde a cerca de 22, 24% de todo o livro de Mormon. Portanto, mesmo que sejam apenas 18 anos de história, ocupou muito espaço. O editor, Mormon, adorava esse material. E acho que se aplica muito bem aos nossos dias. O livro foi escrito para a nossa época e é por isso que temos esses capítulos aqui. Bem, Mormon deu a seu filho o nome de Moroni, em homenagem ao capitão Moroni. E teremos os capítulos de guerra na segunda parte do livro de Alma. Portanto, podemos ver por que Mormon se interessaria nessas coisas. Mas ele também quis nos explicar de onde vieram essas guerras. Essas guerras não foram apenas econômicas ou territoriais. Ele as atribuiu à desobediência de Deus. Foi uma questão de obediência e de quem define o que consiste a obediência. Portanto, começando no capítulo 1 de Alma, no versículo 2, lemos que no primeiro ano do reinado de Alma, foi-lhe apresentado um homem para ser julgado. Portanto, não fazia muito tempo que foram de rei para juiz quando esse tal de Neor apareceu. E ele é conhecido por sua grande estatura, diz o texto. E no versículo 3, ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus. Portanto, se trata vá de uma falsidade ideológica, porque as falsificações satânicas estão constantemente tentando ajustar a palavra de Deus a algo que nos afaste de Deus. Mas, muito sutilmente, ele era uma pessoa bem estratégica, tentando ganhar importância e poder. Gostaria apenas de perguntar sobre a palavra Neor. Você se lembra dela? É um nome jaredita. Está claro no livro de Éter, a terra de Neor, a cidade de Neor. E eu me pergunto se esse seria possivelmente um descendente jaredita que ainda estava por ali, ou algo assim. Ou depois que o rei Mosias traduziu as 24 placas de ouro, as pessoas passaram a conhecer essa cultura, se interessaram nela e talvez até tenham assumido alguns desses nomes. Ah, porque havia sido algo recente. Ele as tinha lido há pouco tempo. Sim, isso é interessante. Ele poderia estar dizendo Não faço parte deste mundo de lei. Não estou reivindicando o meu entendimento, meus direitos, meus privilégios da lei de Moisés, do reinado dos reis do mundo nefita. E talvez tenha sido uma declaração política de que ele seria mais parecido com o povo original daquele lugar. É interessante. E eles, é claro, não tinham essa lei. Interessante. E tinha um sistema muito diferente sobre o qual aprendemos no livro de Éter. Bem, o falso sistema que ele está tentando introduzir aqui é que os sacerdotes, no versículo 3, os sacerdotes e mestres deveriam ser populares, o que significa que não trabalhariam com suas mãos, mas seriam sustentados pelo povo. Ele queria um clero remunerado, uma administração paga. E dá para entender por que ele disse isso. Porque no livro de Mosias aprendemos que os escribas e os oficiais que trabalhavam sob o comando do rei eram remunerados. Portanto, alguns administradores públicos eram remunerados, mas a questão era na religião. A alma diz que os sacerdotes não devem ser remunerados. Mas o que Neor fez aqui? Ele rejeitou esse sistema eclesiástico e quer que todo o seu povo seja popular? O que significa misturar igreja e Estado? E o direito de ser remunerado como um trabalhador do Estado deveria se aplicar, logicamente, aos ministros da igreja? Popular não era ser conhecido. Tem a ver com ser remunerado, sim. Portanto, não sabemos, mas parece que Neor era uma pessoa inteligente. E ele não se limitou à questão financeira. Ele foi muito inteligente. Ele também abordou a teologia. E o fez com distinção. Portanto, acho que aqui também ele deveria estar ciente que havia regras do outro lado da cerca contra o pagamento de padres e ministros. Sim, mas no versículo 4 diz, ele disse, que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens. E no fim, todos os homens teriam vida eterna. Portanto, acho que ele disse algo que é muito comum em nosso mundo religioso atualmente. Não se preocupe. Deus salvará todo mundo. Você não precisa se preocupar com nada. Faça o que você quiser. E no final, e ele usou a palavra, todos os homens devem ter vida eterna. Ele não disse que todos serão ressuscitados. Ele afirmou que todos terão uma vida tranquila. Não se preocupe com os mandamentos. Para mim, essa é a falsidade ideológica que Satanás tem usado repetidamente. Obviamente, estamos em um mundo temporal, mas ele acreditava que, de alguma forma, Deus criou esse mundo e nós também seremos trazidos de volta com todas as pessoas, de volta para onde estávamos antes. Mas, então, você tem que se perguntar, bem, qual é o propósito desta vida? Se estamos apenas sendo restaurados nesse sentido, e Alma deixa claro que o significado da palavra restauração não quer dizer isso. Significa receber o que é justo pelo que é justo, e o que é reto pelo que é reto, e assim por diante. Mas várias pessoas começaram a seguir Neor no capítulo 1, versículo 6, e começaram a exaltar-se no orgulho. E é a primeira vez que vemos a expressão vestimentas custosas. É muito usada por Alma. Ele a adora, usou o tempo todo. É o que ele usa para distinguir as pessoas aqui. E queriam estabelecer sua própria igreja com sua pregação. Bem, Gideão, o velho general, quem ajudou a Lime, o confronta e diz, Maia, você está passando dos limites. E é aí que, no versículo 9, diz que eles brigam e Neor o mata. Nesse momento, Neor é preso, pode-se dizer, ou capturado, e eles o levaram diretamente à Alma, o filho, o juiz supremo. E você pode se perguntar, bem, por que não o levaram a um dos juízes inferiores? Eu não sei. Por que esse caso foi direto para o juiz supremo? Bem, talvez foi necessário, não sei. O que você acha? Acho que pode ter havido uma regra que, se o caso envolver pena de morte... Foi um assassinato. Que é algo grave, porque nem todos os crimes iriam para o juiz supremo, mas acho que os crimes capitais iriam. É apenas o meu palpite. Sim, e não nos é dado todo o relato aqui. Mas o ponto principal é que ele estava diante de Alma, e diz no versículo 12, Eis que esta é a primeira vez que artimanhas sacerdotais, ou pagar para pregar, foram introduzidas no meio deste povo. E Alma ficou furioso com isso, especialmente porque ele impôs isso no versículo 13, como derramamento de sangue de um homem justo, de sangue inocente. É isso mesmo. E essas palavras são, creio eu, legalmente muito significativas. Ó, fale mais sobre isso. Bem, volte ao versículo 11 por apenas um segundo. Porque temos que reconhecer que Neor se apresentou diante de Alma e defendeu-se com muita ousadia. Portanto, não tenho certeza do que ele teria argumentado. Ele pode ter argumentado que estava tentando organizar, reunir, pregar e assim por diante. Ok, na igreja diz ele, isso é legal? E Gideão estava impedindo o seu caminho de alguma forma. Talvez ele estivesse dizendo que aquilo violaria seu direito. Sim. De ser igual. Afinal, ele tinha lido na proclamação de Mosias que todos deveriam ter as mesmas oportunidades. E então, talvez ele tenha empurrado a Gideão. Não sabemos se Gideão, nessa ocasião, usava algum tipo de roupa cerimonial. Talvez ele estivesse usando sua armadura. Não sabemos. Não disse se ele tinha uma espada. Mas se ele tinha algum tipo de arma ou ferramenta que ele usou para deter Neor, Neor teria tomado dele e a usou. Talvez seu argumento não seja apenas a interferência em sua liberdade religiosa, mas que, de alguma forma, ele tenha se sentido ameaçado e precisasse agir em sua própria defesa. Mas há outro argumento que ele poderia ter apresentado. Segundo a lei de Moisés, para ser considerado um homicídio doloso, precisava ser premeditado e pré-planejado algo que fosse intencional, não acidental ou espontâneo. Ele não estava à espreita. Não havia planejado matar Gideão. Portanto, ele poderia ter argumentado que não estava agindo por premeditação e, por isso, não era um homicídio de primeiro grau e deveria ser reduzido de alguma forma em termos de punição. Não sabemos o que ele argumentou, mas ele era inteligente o suficiente e argumentou com ousadia o que eu considero que estava à altura do brilhantismo e inteligência de alma como juiz supremo. Sim. Porque ele não condenou Neor. Não. Pelo homicídio. Ele não condenou. Ele disse, és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também de teres tratado de impô-las pela espada. Sim. E está claro que era isso que Neor tentou fazer, mas pelo menos a decisão de alma é claramente baseada nos fatos do caso. E tendo julgado isso e tendo autoridade para decidir em casos capitais, acho que seria improvável que juízes menores que presumimos não terem o direito reverteriam a decisão. E Neor não poderia dizer, bem, vou pedir a um juiz menor que revise sua decisão. De qualquer forma, eles o levaram. E o levaram para o Monte Mante ou uma colina, o topo de uma colina chamada Mante. E é interessante notar que no versículo 15 reconheceu entre os céus e a terra que o que ensinara ao povo era contra a palavra de Deus. Porque lá no versículo 3 ele tentou dizer que era o que a palavra de Deus significava e agora ele está dizendo que na verdade não era, não era não. Bem isso. E ele não disse que estava errado. Ele apenas disse que era contrário à palavra de Deus, seja ela qual for. E também parece que houve uma pressão dos líderes. Não sei se ele escolheu testemunhar de livre e espontânea vontade ou se foi forçado a testemunhar. Eu também acho isso. Acho que ofereceram a ele a chance de confessar. Porque na maioria das sociedades ninguém era levado à morte sem antes a chance de dar uma última palavra para limpar seu nome perante Deus ou outros. E de acordo com a lei bíblica, uma confissão como essa geralmente era estendida. Agora, o que ele fez? Acho que provavelmente lhe disseram é isso que gostaríamos que você confessasse. É isso que parece. Porque ele havia afirmado que o que estava ensinando era a palavra de Deus. Agora, queriam que ele dissesse que o que pregara não era o que eles entendiam ser a palavra de Deus. Ele poderia ter dito bem, eu não quis dizer isso. E eles poderiam ter dito E é por isso que ele foi causado. Sim. Temos maneiras dolorosas de levá-lo à morte e temos maneiras rápidas. Em mantir. Não sabemos exatamente como ele foi executado, mas foi no topo de uma colina Pode ter sido apedrejamento. E o apedrejamento era geralmente feito em um lugar alto para empurrar a pessoa para fora. Do precipício. Tacar pedras dele. Mas de qualquer forma, Ele morreu. Havia maneiras de tornar aquilo mais doloroso. Sim. De várias outras maneiras. Sim. Aqui diz que ele sofreu uma ignominiosa morte. O que significa a palavra ignominiosa? Vergonhosa. E assim, ele foi envergonhado. Portanto, não queriam que as pessoas pensassem nele como um herói. E apesar de ele ter ido embora, Alma diz imediatamente no versículo 16. Não obstante, isso não pôs fim à difusão de artimanhas sacerdotais na terra. Infelizmente, aqueles esforços não funcionaram. E há alguns versículos em que falam sobre suas leis. No versículo 17, seriam punidos por mentir, mas não por sua crença. Também está no versículo 17. Portanto, a igreja foi perseguida. E no versículo 20, ele volta a falar que os membros da igreja eram humildes porque estavam sendo afligidos. Mas eles, eu adoro essa segunda metade do versículo 20, porque não se exaltavam aos seus próprios olhos e porque partilhavam a palavra de Deus uns com os outros sem dinheiro e sem preço. Eles cresceram e eram rigorosos na obediência às leis e não deixavam ninguém passar necessidade. As pessoas que se converteram viviam em uma sociedade consagrada de Sião, onde tentavam perseverar, mas foram perseguidas por isso. Há muito orgulho no versículo 22 e até mesmo brigas entre eles no final do versículo 22. Foi uma verdadeira aprovação o que aconteceu. Foi muita perseguição. Sim, sempre que se estabelece algum novo regime, haverá incertezas e as pessoas que gostavam da maneira antiga ou que acham que esses são seus direitos vão se opor. Portanto, acho que o que estamos vendo aqui é compreensível como comportamento humano, mas não o justifica. Mas Alma diria, sabe, tivemos problemas, não foi só tranquilidade. Sim, sim, sim. E acho que a vida é assim. E nós, em nossa vida, temos de reconhecer que teremos esses problemas. As dificuldades surgirão. Tentamos lidar com elas da melhor maneira possível. A resposta é a palavra de Deus. Ele a usa de novo. Leia o versículo 26. Por três vezes diz que os sacerdotes ensinavam. E quando os sacerdotes deixavam seu trabalho para ensinar ao povo a palavra de Deus, o povo também deixava seus trabalhos para ouvir a palavra de Deus. E eu adoro o versículo 27. E eles repartiam os seus bens com os pobres e os necessitados e os doentes e os aflitos, cada um de acordo com o que possuía, e não usavam vestimentas custosas. Ele realmente vai se aprofundar nisso. Aliás, temos uma mudança aqui no versículo 29, em que ele diz que o Senhor nos abençoa com paz e abundância quando vivemos essa consagração, até mesmo material. Ele listou ouro, prata, coisas preciosas, seda, e de finos tecidos de linho e de toda espécie de bons tecidos simples. Gosto de tecidos e é fascinante que, ao viverem um estilo de vida de ajuda mútua, o Senhor os abençoou a cobrir sua nudez e presumo que fosse escasso em comparação ao que temos hoje, mas fico feliz por todas essas coisas terem sido descobertas. Conseguimos encontrar tantas dessas coisas antigas atualmente. As sociedades de arqueologia do livro de Mormon encontraram muitas dessas coisas. Vou continuar no versículo 30. Portanto, eram liberais com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres. Pertencessem ou não à igreja, não fazendo acepção de pessoas no que se referia aos necessitados. Eu simplesmente adoro isso. Sinto que a compreensão que eles tinham da lei da consagração é um grau que estamos nos esforçando para viver agora na igreja. Aqueles que cumprem esses mandamentos prosperam e realmente se tornam ricos. A prosperidade pode significar mais do que apenas ter riqueza. Prosperidade pode significar estar bem em vários sentidos. Mas no versículo 32 temos uma descrição do comportamento das pessoas que não pertenciam à igreja. E finalmente, a alma acrescenta um pequeno elemento humano interessante aqui. No versículo 33, as pessoas entendiam que seriam punidas se cometessem iniquidade, não se atreviam a cometer iniquidades abertamente. E isso se tornaria um fator importante nessas combinações secretas. E eles perceberam que, se tivessem certeza de que não havia testemunhas, ninguém saberia o que estavam fazendo. Então poderiam se safar. E assim terminou o quinto ano do reinado dos juízes, ou capítulo um de alma. E foi isso. Infelizmente, temos outro cara mau. E sou fascinada pelo nome Anlitz. Em português, a grafia troca o M pelo N, mas o original, sem as vogais, fica MLK, o que mais uma vez significa rei. Joseph Smith acertou esses nomes em cheio. Temos um homem que tentou se fazer rei e seu nome tem algo a ver com rei. A pronúncia é Anlice, o que é bem interessante. Diz que ele, por sua astúcia, havia atraído muita gente e queria ser feito rei do povo. Capítulo 2, versículo 2. E ele era muito astuto e sábio em relação à sabedoria do mundo. Mas ele queria privá-los de seus direitos no versículo 4. E a parte mais assustadora para mim é a última linha desse versículo. Sua intenção era destruir a igreja. Então, o que Alma fez em relação a isso? Bem, eu adorei. No versículo 6, a questão foi apresentada aos juízes e no versículo 7, a voz do povo foi contrária à Anlice e ele não foi proclamado rei ou seja, ele se candidatou a rei porque já não havia um rei, porque eles haviam abolido a monarquia. Foi como se ele questionasse a contagem de votos e queria que revissem tudo. Ele reuniu seu povo. No versículo 11, eles são chamados de povo de Anlice e atacaram o povo de Deus. E ele queria prepará-los para a guerra. E no versículo 12, diz que eles vestiram suas armaduras. E no versículo 9, é dito que seus apoiadores se reuniram e consagraram Anlice como rei. Então, rapidamente, eles se armaram com todas as armas tradicionais. No versículo 12, todas essas armas mencionadas. E essas são as armas de guerra típicas usadas na história das Américas na Antiguidade. Mas Alma foi capaz de ver que eles estavam chegando e por isso conseguiu reunir um exército rapidamente. E o texto diz que eles se reuniram na colina ao leste do rio Sidon, lá no versículo 15. Esse é um rio muito interessante. Ele passa por Zaraenla. E se procurarmos saber sobre o rio Sidon no livro de Alma, veremos que as águas são rápidas o suficiente para levar milhares de corpos e fluir rio abaixo. Mas também são baixas o suficiente para atravessar a pé. E em certas estações as águas baixavam. Uma mudança sim, especialmente sem represas naquela época. Mas a guerra dos Amlicitas vai dos versículos 15 até o versículo 38. E é um massacre terrível em ambos os lados. Milhares de pessoas de ambos os lados. O dobro de Amlicitas foram mortos nesta guerra. Fiquei impressionada com o número de Amlicitas. O texto diz que 12.532 foram massacrados. É grupo consideravelmente grande para os cinco primeiros anos do governo de juízes. Ou algo assim, não sei. Bem, provavelmente eram de diferentes aldeias e lugares, não exatamente de Zaraenla. É claro, sim. Zaraenla era muito maior. Bem, no que diz respeito à guerra e à batalha, acho que é interessante o versículo 30 que Alma, que agora está no campo de batalha, que ele é um general, sendo um homem de Deus e muito exercitado na fé, clamou dizendo, Sim. Ó Senhor, tem misericórdia e poupa minha vida, a fim de que eu sirva de instrumento em Tuas mãos para salvar e preservar este povo. E foi fortalecido, de modo que matou Anlice com a espada. E lá estavam eles na frente de todos esses soldados. E... Não sabemos em que momento exato da batalha tudo isso aconteceu. O que diz é que eles estavam na margem do rio. Havia dois líderes, Alma e Anlice, que tiveram que lutar corpo a corpo um com o outro. No entanto, há muitas pessoas sendo mortas também. Temos seis mil nefitas mortos aqui, sim. Mas em algum momento, a batalha não havia sido decisiva. Até que o rei fosse morto. Isso. Até que o rei seja morto, houve toda essa luta que vimos aqui. Sim, sim. E o rei espera não ter que chegar nisso. Se suas tropas conseguirem vencer, a guerra termina. Mas o que aconteceu aqui foi que as tropas não conseguiram prevalecer em nenhum dos lados. Alma teve que matar Anlice, e em seguida, lutar com o rei dos Lamanitas. E o rei dos Lamanitas fugiu. Sim, porque os amalequitas haviam se unido aos Lamanitas e foi uma enorme batalha. Sim. E, é claro que os nefitas levaram a melhor. Anlice foi morto. E eles perseguem o povo, os Lamanitas, para fora de sua terra. Enquanto fugiam, é verdade. Enquanto fugiam de lá. Agora, Alma invocou o poder de Deus para lhe dar forças para fazer isso. Ao travarmos nossas batalhas, precisamos invocar o poder de Deus se elas forem dirigidas por Deus. E as pessoas do mundo antigo viam o resultado dessas batalhas como manifestações das hostes celestiais. A palavra hostes são soldados. Sim. Portanto, as hostes celestiais estavam lá para apoiar e fortalecer. E mesmo que haja poucos na terra, como o grupo de Elias, você sabe, não seria preciso. Há muitos no céu. Sim. Mas muitos estão conosco mais do que contra nós. O capítulo 3 é interessante. É sobre o enterro dos mortos. Os corpos dos inimigos foram simplesmente jogados no rio, como mencionei anteriormente. Mas também relata que eles enterraram os do povo nefita, algo bem importante para os israelitas. Mas fico emocionada com o fato de que a... a ideia dos... anlicitas provavelmente se assemelhavam aos nefitas. Por isso, tiveram que se marcar para a batalha. Assim, Alma entra em detalhe sobre as marcas que essas pessoas fizeram em si mesmas. E quero enfatizar isso porque ele o fez em um belo quiasmo. Portanto, acho que isso era importante para ele. Essa conversa do capítulo 3, do versículo 6 ao 8, está em uma bela estrutura quiástica. Ele começa dizendo que a pele dos lamanitas era escura. E então, o segundo ponto é que um sinal foi posto sobre eles. E o terceiro ponto, ele diz, que era um anátema sobre eles. E quero voltar a esse ponto. A continuação do quiasmo, porém, diz que isso ocorreu pela transgressão e rebeldia deles contra seus irmãos. Então, os irmãos a que se referem são claramente Néfi, Jacó, José e Sam, que foram homens justos e santos. Esse é o centro da quiasma. E então, na continuação, do ponto de virada em diante, e os irmãos procuraram destruí-los, sendo, portanto, amaldiçoados. E o Senhor pôs-lhes uma marca, sim, em Lamã e Lemuel e também nos filhos de Ismael e nas mulheres ismaelitas. E ele continua no versículo 9 e agora ele está citando. Acho que ele está citando Néfi no versículo 8. E isto foi feito para que sua semente pudesse ser distinguida da semente de seus irmãos, para que assim o Senhor Deus preservasse seu povo a fim de que não se misturasse nem acreditasse em tradições incorretas que causariam sua destruição. Agora, essa parte está citando o capítulo 5 de segundo Néfi ou passagens semelhantes. Mas acho que há uma confusão quando ele diz que foi uma maldição. Porque se voltarmos a primeira vez que o Senhor pronunciou isso no capítulo 5 de segundo Néfi, a maldição era a remoção da presença de Deus. Foi por iniquidade. A maldição sobre eles foi terem se tornado um povo idólatra. Não foi sobre sua cor de sua pele. Mas eles também queriam se distinguir dos outros povos. Sim. Portanto, eles estão se separando voluntariamente. Sim. E essa marca pode ter um significado militar. Porque quando em uma batalha precisa saber quem está do seu lado e quem não está. E os alícitas se marcam. E eles não apenas se marcaram, acho que foi onde fala do anátema e da marca, que eles usavam uma marca vermelha em seus rostos. O que poderia significar se nós, se não estivermos lutando por Deus ou se não formos justos que sejamos derrotados. Eles poderiam estar invocando uma maldição sobre si mesmos. E esse seria o sinal dessa maldição. As pessoas faziam esse tipo de coisa. Sim. Eu só queria enfatizar que Néfi foi muito cuidadoso em dizer que a maldição é que eles escolheram se afastar de Deus. Então, eles tiveram de arcar com as consequências de não terem o Espírito de Deus. A maldição não tinha nada a ver com a cor da pele. Mas agora, centenas de anos depois, isso fica mais difícil de entender. Acho interessante como as mensagens do Senhor precisam ser lidas em sua forma original. Isso foi muito bem dito. E é claro, nossa inclinação natural é ler essas palavras da maneira como as ouvimos em nossa cultura diária ou comum. Obrigado por abordar esses pontos. Devemos nos unir para encontrar alternativas para a interpretação dessas palavras. Então, voltando ao final da história, acho interessante o fato de que essas pessoas então reuniram suas tropas. E no versículo 20 do capítulo 3, eles voltam para outra batalha. E onde foi essa batalha? Ah, são os Lamanitas. Somente os Lamanitas voltam. É isso mesmo. E isso é muito interessante. Acho que eles não deram a si mesmos quase nenhum tempo. Mas onde foi a batalha? Eles voltaram para buscar reforços. Diz o seguinte, outro exército dos Lamanitas caiu sobre o povo de Nefe, no mesmo lugar em que o primeiro exército enfrentara os Anlicitas, na colina Aniu, bem naquela área. Por alguma razão, era um ponto estratégico. Talvez houvesse um atalho, uma passagem, ou talvez uma estrada importante passasse por lá e ficava bem nas margens do rio. Ou talvez fosse um local cerimonial. Interessante. Mas seja lá o que for, eles voltaram para lá. E foi no mesmo ano também. Eles ainda estavam naquele ano. Está no versículo 25? É isso mesmo. Alma foi ferido, por isso não subiu para batalhar dessa vez. Mas ele reuniu um numeroso exército contra eles. E eles subiram e conseguiram expulsá-los de suas fronteiras. E é nesse momento que se diz milhares e dezenas de milhares de almas foram enviadas para o mundo eterno. No versículo 26. E nosso último capítulo de hoje é o capítulo 4. E isso para mim me faz lembrar de todos os pós-guerras em que há fome, luto e tristeza. E eles se humilham o suficiente para se voltarem para Deus. E o resultado final foi o batismo de 3.500 pessoas naquela terra. Sim, e quando isso aconteceu? Versículo 5. No sétimo ano do governo dos juízes, aproximadamente 3.500 almas uniram-se à Igreja de Deus e foram batizadas. No sétimo ano, como um ano sabático. Porque foi o sétimo ano do reinado dos juízes. Certo, sim. Um recomeço. É isso mesmo. Mas ao iniciarem uma nova regra, a cada sete anos, provavelmente havia um reconhecimento de que este é nosso governo, nossa igreja, nosso mundo, vamos parar o que estamos fazendo e fazer uma festa. E teria sido um bom momento para que todos esses batismos fossem realizados. No entanto, ele também menciona que o orgulho ainda é um problema, que as roupas caras ainda são um problema, que o dinheiro ainda é um problema. Então ele decide. Tenho que trabalhar em tempo integral como sumo sacerdote. Preciso me livrar de algumas dessas responsabilidades. Não posso ser o líder da igreja, o líder do governo e o líder do exército. É o que fala aqui no versículo 16. E ele escolheu um homem sábio entre os élderes da igreja e deu-lhe poder de acordo com a voz do povo. Essa foi uma eleição muito incomum em minha esfera, mas provavelmente era comum no mundo antigo como os nomes eram selecionados. Mas um homem chamado Nefia recebe o cargo de juiz supremo. Portanto, com isso, Nefia assumiu o cargo. Ele herdou, é claro, muitos problemas, mas agora assumirá a função judicial. Lynn, para encerrar esta sessão aqui, aprendemos algumas coisas hoje. Uma delas é que, como você mencionou, que havia muita iniquidade e muitos problemas surgiram na cidade de Zaraenla e a igreja tornou-se um exemplo, mas ainda havia descrentes. Alma fez seu primeiro grande discurso como o novo sumo sacerdote do povo da terra de Zaraenla. e esses são os problemas que ele abordará no capítulo 5. No capítulo 5. E ele encerra nove anos. Acho que isso também é importante, pois esse é o chamado de um presidente destaca, um bom período de tempo. É quase uma década e ele não teve os filhos de Mosias para ajudá-lo, mas agora Nefia ajudaria a Nefe. Ele estaria lá para ajudá-lo. E Alma deixará de lado todo o seu treinamento jurídico, seu ponto de vista jurídico. E o que ele fará é que ele, pela força de um testemunho puro contra aqueles que não faziam as coisas que deveriam fazer. Versículo 19. E, acho que essa é uma palavra importante para pararmos e pensarmos. Em nossas reflexões sobre o vem, segue-me, o que significa prestar um testemunho puro? Acho que essa palavra puro pode significar muitas coisas. O que você acha que ela pode significar? Para mim, um testemunho puro é um testemunho que se baseia em Jesus Cristo. Um testemunho que se baseia na redenção de meu Salvador. E depois disso, é claro, seria o fato de eu acreditar que nosso Salvador restaurou seu reino na Terra por meio das Escrituras, dos profetas e do Espírito Santo e a maneira como o reino avança. Para mim, esse é um testemunho puro. Mas acho que essa palavra puro nos ajuda a saber que ele é puro e imaculado. Acho que é um testemunho que não é desordenado com muitos outros elementos ou fatores. Acho que ele é puro no sentido de ser puro de coração e ter um Espírito puro e de ser um sacerdote que é puro, que foi purificado. Portanto, todos esses fatores nos ajudam a ser eficazes na comunicação dos testemunhos que prestamos. E Alma foi capaz de fazer isso. E acho que eu diria que seu testemunho foi puro em todos os sentidos da palavra. Seu testemunho não será em benefício próprio, não será manipulador, será direto. Será claro. Todas essas coisas são importantes. falamos de água pura. Quando sabemos que ela não está contaminada, é pura. E acho que o testemunho de Alma, de Jesus Cristo, a água viva, será puro em cada um desses sentidos. E eu presto testemunho disso. Com pureza, espero, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.